com a justificação e a degradação e também com a UPF virtual e a faculdade de medicina, vamos realizar esse painel, que a gente tem que ter uma participação de refletir sobre a docência numa perspectiva de inovação. E para brilhantar essa nossa mensagem, nós temos a alegria de ter conosco aqui a professora Kalimina, que vem trazendo toda a sua experiência, toda a sua trajetória a respeito da formação docente, para que nós possamos também qualificar e redimensionar também a nossa própria prática. Nesse sentido, esse trabalho, ele está integrado ao programa de formação docente, que nós temos, assim, essa perspectiva de trabalho continuado na formação dos professores, com várias oportunidades, momentos de reflexão, de discussão a respeito da nossa própria prática. Nesse sentido, convidamos a professora Kalimina para fazer parte da mesa. Seja muito bem-vinda, professora, é uma satisfação a Universidade de Passo Fundo recebê-la. Tenha bondade, pode subir e aí ficar presente conosco na mesa, que nós já vamos formar o nosso painel. O professor doutor César Pires, que é professor da Faculdade de Medicina, também convidamos. Convidamos o professor Rabelo, coordenador da UPF Virtual, e convidamos também o acadêmico do curso de letras, o Lucas Cirino, que fará também a tradução para nós do português para o espanhol, de acordo com a necessidade que nós vamos ter ao longo desse nosso trabalho. Esse trabalho é um painel, uma primeira abordagem que será feita pelos painelistas, e depois nós teremos oportunidade de adicionamentos, de comentários e de diálogo também com os painelistas. Então, um bom trabalho a todos. A professora Kalimina Farinha mora no Chile e trabalha em uma instituição de ensino, que é a E-Valley, e apesar de ter pouca idade, tem bastante experiência na área de tecnologia educacional. Eu a conheci num curso que eu fiz à distância, da Organização dos Estados Americanos, e ela foi minha instrutora nesse curso, que durou mais ou menos umas três meses. E a motivo de eu fazer o curso, eles mesmos estranharam, porque eu era o único brasileiro a incluir nesse curso, um curso em espanhol. E foi a minha curiosidade saber exatamente informações, atualização, informação a respeito de tecnologia educacional. Me chamou bastante a atenção o trabalho dela com a Web 2.0, que o professor Rabelo conhece bem também. Então, nesse contato, nessa forma de ver uma coisa bastante diferente do que eu estava acostumado, aproximei assim, ela é a nossa estrutura direta, à distância. Apesar de ser tão longe, pessoas de diversos países, nós nos sentíamos muito próximos, porque tínhamos um contato diário com atividades e tarefas. Não era tão fácil assim para quem é da Web 1.0. E acabamos assim, acabei tomando contato com as pessoas e tal. Aproximamos da Carinina em termos intelectuais e profissionais. E aí ela acabou vindo, se dispondo a nos visitar em passo fundo, participar de alguma atividade aqui com a nossa universidade. É por isso que estamos aí. Bom, primeiro, bem-vindo a todos. Bem-vindo, professora Carinina. É um prazer estar com você aí, enriquecendo com as suas experiências, né, e trazendo um pouco daquilo que você conhece. Para que a gente possa também, depois, no segundo momento, fazer alguma discussão, uma troca de ideias a respeito de como é que hoje a gente está dentro da instituição, como é que você vê como estamos e como está lá fora, digamos assim. Então, basicamente, é realmente das boas-vindas. E tenho certeza que esse painel, essa conversa, ela vai ser muito proveitosa. Já aproveito para falar um pouquinho sobre como vai funcionar o nosso painel, né, professor César. A ideia é que a professora Carinina faça uma exploração, que ela fale um pouco sobre a sua experiência, em uns 40 minutos, e depois, na sequência, a gente abre, a gente vai abrir para a gente, para os painelistas, né, para mim e para o César. E, obviamente, que a gente gostaria também de contar com a participação de vocês, né, fazendo questionamento. Enfim, é um bate-papo, é algo bem informal, é com o intuito mesmo de fazer uma troca de experiência. E a gente conta também com o Lucas, né, justamente para fazer a tradução. A princípio, ele vai fazer a tradução somente do português para o espanhol, né, para facilitar um pouquinho a vida da nossa convidada. Mas, se eventualmente tiver alguma dificuldade na compreensão, ele também pode fazer a tradução do espanhol para o português. Então, de imediato, vou passar para a professora Kalinina, para que ela possa fazer a fala dela, e depois a gente dá a sequência, então, com os mais participantes. Boa tarde, muito obrigada por estar aqui. É também um prazer para mim que me hayan convidado. E não falo muito português, entendo se... É lento, entendo lento. Se tem dúvida, Matias, Lucas, para traduzir. E, bueno, isso seria. Bom, para iniciar, vou apresentar, construindo o caminho de uma educação inovadora, uma etapa um pouco dinâmica para que vocês se desperten um pouco ânimo e se chama Tomemos consciência, que é importante em as aulas de clases. Aulas de clases. Se não entende o espanhol, dizem e Lucas traduzem. Claro? Ok. Se eu vou muito rápido, também avisa. O que vemos aqui? Bom, podem falar. Estes primeiros cinco minutos, podem falar, falar, falar. O que é aqui? O que é aqui? Ah? Que? Que? Correcto. Uma tela de color. Pode significar... Uma camisa. Pode representar algo mesmo. E colocar uma insinua. Identificar e gerar um sentido de perteneção. Uma camisa de brasil. Uma camisa de brasil. Selecção. Emocionados, né? Mas essa camisa colocada a uma pessoa já significa algo, que é uma pessoa, né? que é uma pessoa, que é uma pessoa, que ela tem uma motivação. Algo similar a estas aulas de clases. Acá, a pessoa mais ou muito importante da seleção, o treinador, tem o treinador que tem aulas de clases. E aí, vocês, todos os treinadores, professores, guias de nossas aulas, somos quem? Vamos à multidão. Todos contam. Cada jogador ou cada aluno estudante é diferente de autocontemplar. Se aplicamos as mesmas estratégias a todos, podem quedar pequenas. Sí? Puedem simplesmente quedar pequenas a uns, ajustar-se a outros. Grandes para todos. Ou, se diseñamos estratégias, podemos ajustar-nos a cada um. Todos têm necessidades diferentes. Estos jogadores também se alimentam de formas diferentes. Desde o tablas, carnívoros, etc. El buen docente, o buen entrenador, vai diseñar estratégias para cada um de seus jogadores. Estos jogadores. El buen docente. Sí? Si vemos esto, se percibe que ven colores, roques, roques, roques. E outros que ven casas. Casas, ¿no? Por eso, ven diferentes. Acá, ¿cuántas figuras hay? Tampas. Por círculos. ¿Cuántas figuras hay? Acá. Depende como lo veas. La posición, el giro, un puerto. ¿Cuántas figuras hay? ¿Así se sienten? Más, la estudiante. Depende. Si volteamos la figura, la vemos diferente. Estudiantes, en la sala de viajes, perciben diferente. La misma información. Igual, pueden todos creerse una razón. Depende desde donde estén ubicados. Seis, nove. ¿Qué son los paradigmas? Yo pregunto a vos, paradigmas, ¿qué son? Nada. No hay paradigmas. No existen. ¿Qué es un paradigma? No hay paradigma. ¿Se entiende? Ajá, ¿qué es? Listo. Rutas. Paradigmas, risas. ¿No? ¿Se entiende? Bueno, acá. Ah. Nada. Acerca de alguna cosa. ¿Y se puede quitar o romper ese paradigma? ¿Por qué se rompió ese paradigma? No, digas. Acerca de alguna cosa. ¿Por qué tiene un nuevo paradigma? Por nuevas necesidades. Por estos mandos diferentes. Con necesidades diferentes. Entonces, para mí, quizás, muchos, acá represento una camisa de fuerza, me ata, y no me dejas cambiar. El modo de enseñanza, quizás, enseño proyectos, diapositivas, ya. Eso es educación con tecnologías. Pero, entregar a los estudiantes, romper paradigmas, quizás, salir de zona de confort, quizás, difícil. Paradigma se rompe, ¿con qué lo romperías? No con un cerebro. ¿Con qué? Ah. ¿Conocimiento? ¿Conocimiento basta para romper paradigmas? No. Yo conozco. ¿Este disfarma? ¿Con qué? ¿Con conocimiento? Ah. No. Ah. ¿Actitud? ¿Ayuda la actitud? Sí. Quiero romperlo. Dios me impulsa, me motiva. ¿Y qué me hace llevar a romper esa paradigma? ¿Eh? La actitud, la motivación, me impulsa, me transita, camino. ¿Necesidades? ¿Tomar conciencia? Sí, todo me impulsa. Pero, ¿quién me va a ayudar a cambiar el paradigma, a hacer uno nuevo? ¿Innovación? ¿Pero sinónimo? Sí. Innovación, bueno, creatividad, la innovación se logra con creatividad, y la creatividad es tan importante a hacer uno nuevo, aceptar, aceptar según nuestros estudiantes, nuestros pacientes, si son médicos también, nuestra comunidad, lo que se ajuste a la comunidad, a los pacientes, estudiantes, etc. Ahora, saliendo de la dinámica, voy con algunas bases de educación, ¿educadores? ¿Educadores? Ahora, ¿médicos? ¿Profesores de educación? ¿Sí? ¿De educación? ¿De educación? Ah, muy, muy bien. ¿Qué es la praxis educativa? Acá, práxis educativa, también, a lo largo de toda la humanidad, el hombre ha evolucionado, y siempre ha querido, en todo ese tiempo, aprender, comunicar que aprendió cómo se hizo el fuego, ¿sí? Y, emprender, nuevos conocimientos, y siempre deja la huella, ha buscado compartir, para mejorar. Entonces, la práxis educativa, quizás, la transformación a lo largo de la historia de la humanidad que ha tenido el hombre. ¿Se entiende? O muy, muy rápido. ¿Bien? Esta pintura, de la era del precámbrico, muestra cómo el hombre se comunicaba, ¿sí? Acá, el hombre se comunicaba, en esta pintura. Así, decía, qué había aprendido. Entonces, el hombre siempre ha buscado aprender y experimentar formas de influir en otros, y compartir su aprendizaje. Enseñanza y aprendizaje. Acá dice, yo no enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones que pueden aprender. Entonces, siempre ha estado vinculado a estrategias para enseñar y procesos filados. Y en esto, teoría, aprendizaje, cognitivismo, cognitivismo, cognitivismo. Ustedes conocen, solo introducción. Breve. Es importante, aquí, Benjamin Franklin dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Esa es la forma que tenía de aprender Benjamin. No es la forma que tienen de aprender todos los alumnos. Algunos solo con ver aprenden, otros con oír aprenden, ¿sí? Por eso, es importante tener en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes. Qué les gusta, cómo aprenden, evaluar cómo aprenden. Y allí, ver los diferentes estilos, según la forma de procesar información o de percibir la información. Tenemos los estilos, pragmático, activo, unos que les gusta primero teoría, reflexivos, visuales, auditivos, o como Benjamin, kinestésicos. O combinación de estilos. No todos hoy en día se rigen a uno solo, ¿sí? Hoy en día, lo que sí es cierto, que estos paradigmas educativos, aprender, comunicar, emprender y compartir, aún donde se demandan hoy en día, siguen en vigencia. Con la nueva, o con la sociedad de la información y comunica, sociedad de la información, o la expansión de las tecnologías de información y comunicación, conocidas como TIC. El nuevo hecho educativo, en el siglo XXI, debe sumarse donde el hombre aprende y experimenta formas de influir, de, de influir a nosotros. Incorporando las TIC, importante, las TIC a la mano. No, tiene que ser un pizarrón digital, un móvil musical, puede ser un celular, todo lo que tengamos a la mano, incorporarnos, aliarnos a la tecnología. TIC. ¿Dudas qué son TIC? ¿Saben qué son las TIC? ¿Tecnologías, información, comunicación? Dormidos. Plastic, combinaciones, de telemática, intensidad, medios masivos, calidad aumentada, anteriormente. ¿Cuál era la TIC hace mil años? Mil años, mil años. ¿Cuál era la tecnología? Nada. Tecnología, el mismo lápiz, o la misma pintura, era la tecnología hace muchos años. ¿Sí? Hoy en día, bueno, tecnología, comunicación, a través de medios masivos, televisión, audio, fotos, whatsapp, redes sociales, mucha conectividad y almacenamiento en la nube. Estas TIC ofrecen transformación, información y comunicación, a través de nuevas formas, redes sociales, nuevos estilos de comunicación, sincrónico, tiempo real, ahora, simultáneamente, asincrónico, diferentes tiempos. Un ejemplo de asincrónico antes, 30 años. ¿Ah? Las cartas o el telegrama llegaban tiempo después. Hoy en día, con internet. Las TIC también influyen en educación y en la sociedad. Generan diferentes ofertas académicas, formas de estudiar, modalidades, instancia, e-learning, e-learning, presenciales con internet, formas de comunicación, entre otras. Las TIC en el individuo, importantes, influyen en el ser, saber, convivir y hacer. Esto lo dijo Márquez de Márquez. Y, a su vez, generan que el individuo, ahora, sea más crítico, menos pasivo, público, que más conversa, hablar, más solidario, nuevas formas de comunicación, creatividad, iniciativas, autoconocimiento. Quieren autoaprender, no solo que dar clases, administrar clases, no. Aprender ellos también, vosotros de ellos. Analogía en la web. Antes, sitio 1-0. Webmaster, usuarios consumidores. Antes, decente, alumnos consumidores. 1 más 1, 2. 2 más 2, 4. Y, ahora, sitio 1-0. Webmaster y colaboradores. Blog, hacemos blog, usuarios, participan, hacen blog, foros, comentan. Ahora, aulas 2-0, debería ser docentes y alumnos, todos participativos, todos colaboración. Importar, compartir. Aulas 2-0, genera educación 2-0. Concentrada en necesidades de estudiantes, importante. No existe tecnología, pero nos centramos en los estudiantes. Sus mismos celulares, quizás. Sí, porque a veces dicen, no puedo usar TIP porque no hay videobibus. Todo lo que tengamos a la mano, nos sirve. Pero nos centramos en lo que necesiten los estudiantes. Promovemos que ellos autoaprendan. Nos da recetas. Recetas, leer. Examen. No. Es que pesquisen, investiguen, participen, colaboren. Y construir conocimientos. Y allí, el trabajo colaborativo y la comunicación multidireccional. El trabajo colaborativo, construir juntos, conjugando esfuerzos, talentos, competencias. Muy rápido, voy bien. Y aquí, las comunidades virtuales son las mismas redes virtuales, solo que hay comunicación sincrónica, chat, comunicación sincrónica, foros, correos, más, etc. Ahora, comunidades virtuales, hay también de aprendizaje, como una red social, pero donde aprendemos sobre algún tema en particular. Estas comunidades virtuales permiten intercambiar información. Distintas modalidades de estudio permiten sociabilizar y debatir con compañeros, compañeros, profesores y colegas. Estas comunidades funcionan en sistemas de gestión de aprendizaje. Uno de ellos puede ser Moodle. Moodle lo hay acá en Universidad de Pascua. ¿Cuántos trabajan con Moodle? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco con Moodle. Pero, ¿y han estudiado en Moodle? Aparte, ¿cuántos? Los mismos. Uno, dos. Moodle permite subir exámenes, acertadores, clases, escenarios, puestos. Esto lo van a poder descargar hoy y hay vínculos que explican y llevan a cada una de las áreas. Moodle, acá estadísticas de una, o así, cuatro mil, cuatro, 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 cuatro. universidades mágicas que eu sou, que estão mudando. As modalidades educativas, presencial, mas podemos usar acompanhamento. Acá estou, dando... Os alunos em um aula virtual, com o computador, fazem algumas atividades, tareas. Tareas. E-Learning, totalmente a distancia, usando equipos con conexión a internet e unha CBA. E-Learning, lista e presencial, é a combinación de ambas, de presencial e e-Learning. Acá creo que há disciplinas, 20% e-Learning. Solo. E-Learning, que é só através de celular. E-Learning, celular, nada mais. Clases por apps, aplicación. Agora, já para ir culminando, construyendo experiencias... Culminando esta fase. Construyendo experiencias de educación innovadora. Cresco horario. Para construir experiencias de educación innovadora. Pode ser de educación. Número uno, ser un docente que tenga actitud. Porque si no tenemos una actitud 2-0, una actitud proactiva a cambiar, a estudiar necesidades, no vamos a construir nada. Lo primero es que tener la creatividad y la actitud para poder hacerlo. El docente con actitud es una persona que dinamiza, no da clases, no enseña, proporciona el aprendizaje, hace que los alumnos... guía para que los alumnos aprendan. No transmite conocimientos, sino que pone en camino. Usa las tecnologías a las manos, de la mano. No dice no usar celulares en clase, sino incluye, busca formas de que los celulares sean parte de la clase. Es un problema principal con alumnos. Guía, motiva, fomenta la participación, busca actividades que promuevan el trabajo colaborativo, aporta soluciones. Se cayó internet, estamos trabajando en algo, busca, tiene siempre otras aidas. ¿Sí? Supervisa y dice cómo puedo mejorar. No dice alumno reprobado, sino ¿por qué? Cómo ayudarte a que puedas obtener mayor desempeño. Lo primero entonces, para construir experiencias innovadoras, tener actitud como docente, no cero. Luego, romper paradigmas. Y para los primeros, hay que tener actitud, hay que ser creativos, hay que conocer las necesidades, hay que buscar, encontrar el punto, al sido, donde elevar el autoestima del grupo. ¿Sí? Y para ello, puntos comunes, buscar, intimar con los estudiantes, el componente socio-efectivo, muy importante, muy importante, y evaluar con ellos errores, errores, cómo poder superarlos. Entonces, lo primero, sería, ser un docente, constituido cero, romper paradigmas, investigar recursos, que se ajusten, a lo que tenemos, celulares, computador, internet, en casa, qué puedo usar, con estudiantes, que sirva, para mis viajes, quizás, o para un proyecto, que tengas. Acá hay algunas, tienen los vínculos, para descargar, de muchos recursos, también pueden investigar, con sus asignaturas, hay portales, donde descargar sonidos, multimedia, etcétera. Usar herramientas, a la mano. Y acá tenemos, una clasificación, de herramientas. Entre herramientas, y aplicación, hay una diferencia. La aplicación, la herramienta es, o figmática, para escribir, y la aplicación, es Word. ¿Sí? O la aplicación, la herramienta, presentador de diapositivas, esto, y la aplicación, que estoy usando, es Powerpoint. Acá, herramientas libres, no cuestan nada, gratis, total. Gratuitas, ya, estás libres, pero las podemos, modificar, con programaciones, gratuitas, son libres, son gratis, también, pero no podemos, modificar códigos. Pero se pueden usar, OneDrive, de cuentas, Facebook, las de Google, y paga este autor, con una versión gratuita, 3, entre otras. Acá, tienen vínculos, y pueden ustedes, ampliar luego. Bien. El docente, entonces, es un docente, con actitud 2, cero, rompe paradigmas, investiga recursos, que es el docente, usa herramientas, a la mano, aportar, en comunidades virtuales, de aprendizaje, no solo en comunidades, donde seamos docentes, hay que aportar, en comunidades, donde participen, otros docentes, y así nos alimentamos, de sus experiencias, vemos experiencia, de un docente, en una disciplina, comenzamos, escribimos, mejoramos proyectos, de docentes, y quizás luego, ellos mejoren, nuestros proyectos, es importante compartir, acá, algunas comunidades, EducaRet, Telefónica, Movistar, Parter e-Learning, docentes y nuevores, de Microsoft, y un programa, de autoaprendizaje, de educación a distancia, de niños, de la salud, en Chile, también, entre colegas, de salud, pero, pueden buscar comunidades, de sus disciplinas, y aportar en ellas, es importante, realizar proyectos, estos son proyectos, que he realizado, aprender la abecedaria, enseñas, para personas nudos, no sordos, un explorador, es para que los docentes, incorporen, tecnologías, y aprendan a usar programas, con sus programas, y enseñar, a usar algunos programas, ¿no? Bueno, un explorador, unió profesores, de seis universidades, seis estados, y realizaron, powerpoint, multimedia, medios didácticos, videos, en sus disciplinas, pero, unidos, en colaboración, quitando, acortando trabajo, ¿sí? Lectura más fácil, también para estudos, videos, y enseñan a la persona, cómo, qué significa una palabra, qué es mind, mind significa, que quizás no tiene comprensión lectora, se facilita, y si más tips, simplemente, monitorear, en un aula, como en la UPS, están monitoreando, aislando soporte, actualización, entre otros. Cosa importante, ser docente, como si tú dos pero, romper paradigmas, aportar en comunidades, usar recursos de la mano, compartir, nosotros, identificamos necesidades, hacemos proyectos, y ahora compartimos, compartimos, y nuestros colegas, en esta comunidad, comentarán, y ayudarán a mejorar, y así siempre, van a salir cosas, mucho mejores, porque juntos, muchos, sumamos más. En salud, dos ejemplos, con telemedicina, el medio punto, también se puede usar la tecnología, contra medicamentos, en salud, desde estudiantes, médicos, médicos, para diagnóstico, tratamientos, consultas, recetas, medicinas, promociones, campañas, cursos, videoconferencias, todo, en pro de mejorar, este es otro proyecto, mío, que es para lograr medicinas, y otro lugar donde no hay, y ya para culminar, después que tenemos incentivar a nuestros estudiantes, tenemos bases, construimos experiencias innovadoras, y ya podemos transformar con actitudes cero, y para ello, ya podremos ser docentes innovadores, un docente innovador, orienta, no va, creativo, aprende, aprende de otros, aprende de alumnos, importante aprender de alumnos, detectar con ellos, y comparte, todas las debilidades, las ve como oportunidades, nada es malo, todo aprendizaje, y bueno, como lo hemos dicho, identificamos las necesidades, diagnosticamos nuestra audiencia, surgen las interrogantes, y vemos que recursos hay, cuáles se ajustan, cuáles sí se ajustan, hacemos un diseño, y allí un gran proyecto innovador, y ese proyecto, compartir con cursos, y compartir con alumnos, implementar, ahora, importante, para que los docentes, en forma educativa, el eje fundamental, es la formación digital, por eso es importante, que puedan acceder, a los docentes, a las asesinas, en formación digital, en comunidades de aprendizaje, hay muchos gratuitos, usarlas en la práctica educativa, y la creación colaborativa, la colaboración es fundamental, porque sin colaboración, no vemos que hacemos mal, no nos evaluamos, y si no nos evaluamos, podemos estar actuando, de forma errónea, el feedback, el feedback importante, el comportamiento, comunidad educativa, universitaria, cualquier comunidad, los docentes, tienen que guiar, crear, innovar, protagonizar, el aprendizaje, no recibir clase, sino auto aprender, y bueno, todos participar, importantes, los valores, esto es un ejemplo, donde se rescatan, personas presas, presas en una casa, y ellos, se incorporan a la sociedad, a través de la estrella, de la conciencia, con responsabilidad, para aprender nuevas cosas, humildad, obteniendo méritos, transparencia, y respeto, valores importantes, que debemos tener, y ya para finalizar, esta primera fase, entonces, el compromiso, debería ser, contagiar a la comunidad, en el siglo XXI, hacia una alianza, con las tecnologías, a usar esas tips, a la mano, y trabajar siempre, colaborativamente, ¿sí? Muchas gracias, obrigada. Gracias. Bueno, passando para una segunda parte, lembrando siempre que, como es un paineo, que está dentro, para que todo, el tratamiento, más, yo vi muchas cosas interesantes, yo aprendí mucho con tuas palabras, profesora Carmina, y muchas cosas vengan a un encuentro que a gente percebe, no solo en nuestra institución de ensino, pero que a gente encuentra por ahí en la mayoría de las instituciones. Y yo voy resgatar un poquito algunas cosas relacionadas a tuas palabras, y una de ellas es respecto a la mudanza de comportamiento. Yo creo que tal vez esa sea yo creo que la principal actitud, digamos así, de la docencia es la mudanza de comportamiento. No que dice respecto a lo que? Yo voy a citar un ejemplo, y yo voy a hacer una pregunta para todos ustedes, ¿quién es que se incomoda con el teléfono celular en sala de aula? Solo levanta la mano. quien es que se hizo la siguiente pregunta, ¿cómo es que yo puedo utilizar este celular como mi aliado? ¿Cómo que yo...? Porque que el celular en verdad es una tics. El celular es una tics. Es una tecnología. Y que a gente tiene que pensar en como transformar esto en un aliado. Si el alumno va... Si el alumno Si el alumno es parte de la perspectiva y el profesor es un transmisor de conocimiento y el alumno es pasivo en un proceso, realmente, si el es pasivo en un proceso no puede estar usando el celular para nada. Se quiere para hacer pesquisas que están relacionadas a propia sala de aula. Mas quien es que piensa en hacer con que los alumnos utilicen el celular, por ejemplo, para hacer las pesquisas, para discutir con el profesor, porque hoy el profesor está en un papel muy complicado respecto a si se mantiver en aquella misma perspectiva de transmisor de conocimiento. Porque cuando el profesor está hablando, si el alumno quiera, él tiene acceso a todo lo que el profesor está hablando y mucho más. El alumno viene ahí un poquito de lo que la profesora Carina habló del alumno efectivamente activo. Entonces, si nos conseguimos proporcionar al aluno que él utilice este medio cobre, un medio de buscar información para discutir con el profesor en sala de aula e trazer mais muitas vezes o professor Camila falou também com relação a nós estamos também no processo para aprender nós também aprendemos no momento da aula essa discussão muitas vezes até resgatando um conceito que nós chamamos de sala de arco perdida ou eventualmente é muito bonito como é que nós conseguimos na prática como é que nós conseguimos na prática mas nós temos discussão de metodologia versus tecnologia metodologia metodologia versus tecnologia ou seja o problema está em ter que falar junto tanto ela depende do mercado de formato de formato eu acho que esse é um ponto também bem importante isso eu estou vendo eu acho que é o professor Camila é um tipo de atividade que se tem utilizado para o momento a tecnologia em sala de aula ou mesmo tanto como na educação de estrada como o apoio ao ensino presencial ou na ensino presencialidade como utilizar a tecnologia em sala de aula ou mesmo para dela então eu acho que é um outro ponto eu quero só fazer um link com a questão da formação formação de docentes claro que aqui na universidade a gente tem o SAC que nos dá todo esse apoio de formação faz parte da formação do SAC da formação do professor do educador mas esta é uma 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 de formação do SAC tem um interesse pela inovação e pela educação inovadora mas temos quase um professores mas temos vezes aqui 32 inscritos nessa nessa claro que a gente tem que levar em consideração que todos tem os estão em negar os não tem as atividades alguns já sabem que não está falando mas a motivação que se tem hoje para mudar o processo então acho que também essa questão da formação acho que ela paga o professor tem que estar preparado para isso aí até porque o aluno está o aluno não está preparado o aluno está preparado para o uso das ticas aluno sim docente não concordo comigo nós professores não estamos tão preparados enquanto nossos alunos estão então aqui tem o outro guarda às vezes você não fala aí você falava do guarda é mas sim eu acho que sim temos pessoas que tem resistência ao novo a mudança a inovação por receio até pelo fato que o professor percebe que o aluno está de todo quanto os professores são não mas eu percebo que isso aí também seja uma grande dificuldade mas assim eu não quero me alugar é claro que esse assunto não se esgota mas eu acho que o que eu fazer aqui vem dos meus anseios enquanto coordenador do setor que é responsável de certa forma pelo ambiente virtual de aprendizagem do mundo o professor que a Lisana falou que o mundo não é uma o mundo não é uma responsabilidade da UPS mais de 4 anos da cidade vai manter o otimismo o mundo hoje é o ambiente da oportunidade mais utilizado no mundo é claro que às vezes eu encontro uma resistência né ah mas o negócio não muda porque é um mundo né a gente tem um curso de formação EAD que trabalha toda essa questão mais técnica mas o resto muito é para o professor também não é do setor ele na verdade ele faz o que eu não ia a minha ah já estou dizendo o uso talvez resto a parte de conteúdo de aprendizagem as outras bias a que foi ser utilizada nos recursos para essa ferramenta chamada Nudo é para tudo o professor mas enfim eu essa eu acho que nessa primeira fala mas a ideia é justamente essa aí de tentar questionar um pouco as nossas práticas né o uso e a professora comentou um exemplo que eu que eu que eu li não é tudo eu estou fazendo uma reposta agora na frase lá na frase você na época do quadro né que o quadro mesmo dessa época o quadro mesmo você o professor está lá passou na tabuada né vamos ver o papai vem e vai pega um pouco e opa agora nós com uma tecnologia recebemos um projetor multilégio projetor multilégio aí mudou toda a tem algo novo e aquela né até a inauguração do de mundo histórico para 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 ideá-lo assim para quem ele começa a projetar o 2 mais 2 no projetor multimídia a forma de você fazer é a mesma só tem que mais a tecnologia então eu acho que talvez esse seja o maior desafio para nós educadores né é conseguir efetivamente utilizar da melhor forma possível as cheques a nosso favor pensar as tecnologias como sendo algo que vai nos atrapalhar em sala de aula enfim no dia a dia a minha primeira fala de Kispi é essa aí mais um sentido dele às vezes pode parecer um desabasta mas é o nosso sentido de proviver do assim a medida da mudança né quizás alô hola no quizás é muito fácil dizer incorporar tics a mão de ser pensado não é fácil de colocar em sala como implementar tics a mão qual são as tics a mão sim justamente gente usa ou resistência a usar tecnologias por falta de objetivos de conhecer como é essa forma e por isso tem que formarse e ver como poder fazer esses obstáculos exemplo é uma classe sala com alunos de lenguaje e queremos ensinar RIM por exemplo podemos aprovechar o twitter suban a twitter creamos un twitter de classe de disciplina e suban a trata una rima estamos mudando o anúncio de lo que dice muchos ejemplos con física matemática multaria ou outras disciplinas a la mano e usted la resistencia si tiene que ver con formación u otra cosa bueno si la formación docente fundamental que se pueda hacer también a distancia en la formación docente portales que ofrecen cursos gratuitos e que una semana dos horas a jornada sirve para ese miedo incorporando que alguna forma te crees esta tecnología porque como dice Roberto nuestros estudiantes están preparados y nosotros tenemos que ir donde están nuestros estudiantes y aprender ya tratar de autopsiar aprenden en su mundo y su mundo es tecnología en relación a tecnología lo que tengo visto es que realmente los niños tienen bastante desenvoltura con la tecnología pero tienen tecnología focada en la comunidad entonces los ambulatórios por ejemplo en la FAPLA el uso del celular es un libre no puede usar por cuestiones desde el punto de vista ético de respecto al pacientes y tal la persona no está recebendo mensajes mandando mensajes y tal y no paro no paro se deixar no paro pero es absolutamente liberado que con gente junto conosco atendendo as questões prácticas los alunos consulten internet la dos medicamentos los efeitos colaterales y una cosa que sería tal vez así muy práctica o de otra forma sería muy teórica estudiando sozillas isoladamente se torna un momento rico de aprendizaje porque nós estamos decidindo uma medicação para enfermar pacientes e estamos consultando uma fonte segura uma fonte confiável que não é só a minha memória mas uma fonte confiável que já oferece em tempo real uma anatática de dermatologia por exemplo na abordagem terapêutica do paciente lá como não é uma simulação são casos reais verdadeiros pessoas reais que estão na nossa frente buscando uma solução parece que fica mais fácil cria uma certa obrigação de fazermos ali uma situação mais palpável porque é uma decisão que é uma decisão de responsabilidade o professor não está só orientando e dinamizando e instigando o trabalho mas tem uma responsabilidade também profissional nós estamos fazendo uma formação passando uma receita com pacientes é uma coisa real lidando com pessoas e tal isso aumenta a responsabilidade eu imagino já usando um pouquinho saindo um pouquinho em direção às aulas teóricas completamente diferente completamente diferente o celular daí não serve para nada não serve para nada em aula teórica presencial o celular não serve para nada o celular só incomoda e o que tem acontecido ultimamente é que os alunos têm buscado eu fiz um eu tentei inovar fazer uma coisinha diferente mas ficou meio esquisito mas eu não coloquei mais nada escrito nas imagens da sequência de data show que é a grande tecnologia que nós usamos elas são sequências de data show elas se resumem às vezes se resumem a pequenos resumos do texto como um roteiro para o professor explanar seu assunto mas é isso o aluno não tem grande serventia mas mesmo assim eu passei a utilizar só imagens somente imagens alguns sons somente imagens o som principal a minha voz mas imagens sem texto imagens sem texto e eles começaram a ficar perturbados começaram a ficar incomodados com aquilo como é que foi como é que está indo como é que estamos andando com essas aulas e tal não é muito bom interessante mas a gente não está acostumado nós não estamos acostumados com isso digo bate bom que vocês não estão acostumados afinal nós estamos mudando a gente está tentando fazer alguma mudança provocando vocês para alguma mudança e tal inclusive nós podemos utilizar outros meios de informação já que informação não é necessariamente conhecimento não é aquisição de conhecimento mas informação a gente tem enfim de qualquer fonte inclusive fontes não confiáveis tem muita fonte não confiável que na nossa área sim tem interesse comercial e nós temos que também trabalhar isso que tem informações que não são confiáveis nós temos que fazer esse filtro e eu acho que essa talvez seja a nossa principal missão é fazer com que eles compreendam que o uso da tecnologia pode ser muito bom se bem empregado algumas aulas assim o pessoal começou a usar o celular para fotografar a sequência de slides pode fotografar à vontade aquilo não diz nada aquilo por si aquelas imagens que eu estou projetando por si não significam nada sem eu estar falando se eu não estiver falando dando vida dando um contexto para aquela imagem não serve para nada e isso perturbou os guris ficaram meio perturbados com essa forma de abordar e tal que não estariam acostumados e eu achei interessante eles pensam bom agora vocês vão ter agora vocês tem livros livros textos livros de referência e vocês tem também informações nas fontes confiáveis aqui na NET vamos estudar então vamos estudar então tragam as dúvidas e nós vamos compartilhando algumas tentativas de trabalho com educação à distância existe uma certa dificuldade eu senti isso pelo número de alunos pela quantidade de alunos aquela situação que nós discutimos lá com o professor Rabelo que entre o professor e os alunos existe somente a internet nós temos não temos um apoio do tutor o apoio uma situação que a Kalinina tem propôs que ela trouxe uma ideia interessante é um sistema de monitoramento do aluno que não é uma tutoria e que tem uma abordagem bem interessante monitora as atividades do aluno quando está em atividade à distância sem que interfira necessariamente com o conteúdo é uma maneira assim de ajudar o pessoal ficar mais orientado não se distrair muito seguir adiante no seu estudo eu senti muita dificuldade com os alunos em educação à distância foi no sentido de trazer todos para a sala de aula virtual é difícil é difícil trazer todos para a sala de aula virtual é bem complicado mas tem aqueles estudantes vicariantes que ficam observando os outros e aprendem também mas eu não sei quem são eu não consigo identificar são 50 não é fácil e dividir a turma em grupos menores é uma missão também muito complicada bem difícil gostaria até que o Fabelo desse uma ideia a Kalinina tem uma ideia de monitoração dos alunos sem interferir com o conteúdo é bem interessante que é o mesmo que passar de la fotocopiadora uma das fotosopias a proyectar esse é fazer um isso usando uma câmera que usamos o papel e agora estamos no da Tachou sim é quizás com o que disse César bueno há diferentes instilos de aprendizagem e por isso estudantes chamam fotos para a Tachou para ter de referência a imagem buscar o que eu escrevo a mano então eu grabo audio ou oigo sim para poder recordar oigo então isso depende do estudante em isto que estou mostrando aqui sim as TIC apresentou anteriormente muito breve um sistema integral não um sistema médico inscrito e um sistema como um todo para monitorar e atualizar e dar soportes usando tecnologias de informação e comunicação a estudantes ou a qualquer población esse soporte o monitor o faz uma pessoa que não é o tutor como neste caso este é um aula que é em Chile para a universidade onde trabalamos e aqui temos um consejero que é o consejero está pendente do estudante até o primeiro dia até que finaliza seu curso o completo o curso o curso o consejero encarga a vários de outros estudantes desde que nace até que finaliza e dizem por exemplo na unidade 1 não respondeste o curso porque o o o atento por que o estudante não respondeu o foro mas também se tem uma dúvida que não seja acadêmica academia é um foro sim o consejero só se dedica a motivar a incentivar a ver em que há uma falha porque o professor não tem tempo muitas vezes para fazer o seguidor do o consejero também dizem que tem problemas acadêmicos problemas econômicos que tem que tem atento ao padrão e isso genera um componente socio-efectivo que faz que a prova tenha maior rendimento acadêmico e o tutor está mais despedido porque só se dedica a responder o foro fazer perguntas a dinamizar a guiar aparte professor é contenidos aqui por exemplo em israeli só israeli se não me mostra mas israeli todos têm iones por exemplo para fazer seus vídeos e já todas são Luciana e todas as companhias etc como guanos como motivos para fazer examenes que facilitan a vida do docente porque tiene pouco tempo que dedica al docente a elaborar por exemplo el goberno que va a leer el estudiante y el consejero se dedica a acompañar y efectivar este componente a que son estudiantes eso es bueno até para que a gente possa ter participação de todos os colegas também eu vou fazer uma fala para professor para César para que a gente faça uma fala de questionamento nossa e depois a gente vai abrir espaço para questionamento para qualquer um que está aqui no painel eu quero fazer uma pegar um livro do professor respeito ao aluno não se isso tem muito a ver com a questão da educação à distância tá então trazer para educação à distância se você deixar o aluno solto digamos assim se não tiver essa esse acompanhamento né do grande dor do tutor né do professor e talvez eu acho que isso vem nossa e talvez isso venha lá também no fundamental imédio né e que os alunos estejam eles estão acostumados a receber tudo de mão dada né claro de graça assim ó simplesmente o conteúdo vocês estudem depois tem prova o processo ele é sempre mesmo né professor ensina aluno copia aluno estuda aluno faz prova aluno passa essa prova esse é um processo meio que tradicional né na educação resistência isso talvez se inverta um pouco primeiro porque tem que ter muito mais interação muito mais troca aquele processo que a professora que a linda falou do 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 síncron do assíncron o assíncron por exemplo o senhor aluno colocou ali tu tem que muitas vezes cobrar alguma para que ele participe isso não é instantâneo ele não é autônomo esse processo então muitas vezes a gente tem esse gargalo aí o aluno sabe utilizar muito bem a tecnologia mas para quem interessa o que interessa para ele facebook tem que pedir para ele sobre facebook whatsapp ele sabe ele sai do chão agora na hora que você fica a mesa material fica a leitura então o aluno interessa que ainda não tem autonomia ele chega no ensino escolar sem autonomia então esse é o primeiro passo ele não foi ele não aprendeu aí dentro do banheiro cheio sobre escolar a ser autônomo tanto é muito problema para os dias aprendizagem aqui não é essa a ideia às vezes também a gente discute um pouquinho que talvez esse é talvez essa tarde mas a gente tem que sim motivá-los a eles possuir o que eles possam fazer essa aprendizagem que eles também e outra questão importante também eu achei muito interessante ali o slide fala sobre tudo 2.0 achei fantástico porque eu acho que tudo parte de uma mudança de atitude vamos ver de atitude e o que nós estamos fazendo para mudar a nossa atitude vocês já estão aí porque perceberam que é o momento da mudança mas efetivamente todos nós aqui da universidade estamos falando para mudar o que a gente construiu até agora talvez se não aspe descontrar o que a gente fez descontruir mudar todos os paradigmas quebrar os livros e com isso com efetivamente atitude enfim eu vou fechando essa parte até que a gente possa discutir em cima das pessoas que vêm de vocês e vou passar para o professor César para fazer a palavra eu acho que é isso aí acho que ficou bem bem colocado o assunto todo e é interessante a participação dos colegas aqui né eu diria que do ponto de vista da nossa universidade nós precisamos mudar aperfeiçoar e evoluir e isso é inevitável como o Rabelo disse nós estamos repetindo há muito tempo já não lembramos mas nem quanto tempo da mesma forma que é cômodo ficou confortável assim então aqui fica nesse painel também um desafio para nós todos e para o PF virtual para continuar nesse esforço de educação né em tecnologias de informação e comunicação não necessariamente tem que ser tudo a distância existe muita precaução muita preocupação até uma certa um certo preconceito educação à distância que dá a impressão que fragiliza o ensino e tal e que a presencialidade torna o aprendizado mais firme mais forte mais supervisionado na verdade a distância pode ser muito bem supervisionado pode ser muito bem colocado bem encaminhado tendo um projeto bom e aí que entra o PF virtual nós temos que apoiar o trabalho do Ravelo o trabalho da UPS virtual nos está colocando do ponto de vista tecnologia educacional realmente para o século XXI nós não podemos ficar repetindo as práticas que já estão desgastadas e nossos alunos estão comprando um produto educacional buscando chegar até a certificação em algum curso isso pode trazer vantagem na vida social a construção das comunidades virtuais de aprendizagem diminui a competitividade diminui a ansiedade e melhora os empenhos dos alunos do ponto de vista da neuroeducação do desenvolvimento desses aspectos comportamentais e colaborativos torna os nossos alunos mais felizes e quem está mais feliz aprende mais a gente vê os alunos estão cansados às vezes tristes alguns chegam em cursos ao final dos nossos alunos que são mais jovens e que é uma boa parte que não tem trabalho além da atividade escolar quando chegam ao final do dia eles estão assim cansados eles estão com vontade de ouvir a aula de ouvir aulas positivas eles não tem vontade é bem difícil a gente sente essa dificuldade então nós temos que inovar por uma questão de sobrevivência uma questão não só de atualização das práticas educacionais e pedagógicas mas para tornar os nossos alunos mais incentivados a aprender todos que estão aqui são educadores sabem que o aluno precisa de motivação para atender ele precisa ter vontade ele precisa ter ânimo ele precisa ter disposição alegria professor cansado professor indisposto aluno cansado aluno indisposto são só sequências de tarefas é só isso então nós temos que inovar nós temos que mudar nós temos que reinventar o nosso modelo local vai sendo construído vai sendo construído muito obrigado ok professora Rosane vou passar para para a gente fazer abrir um espaço para questionamentos perguntas desejar parabéns professora Camila professor Rabelo professor César nós gostaríamos então de ouvir os colegas eu vou passando o microfone boa tarde inicialmente eu vou falar em português quando eu propusei uma televisão em português muito bem boa tarde quando eu dou matemática e pertinência a gente precisa muito de forma muito bem eu realizei o curso que a gente tem aqui do mundo ele é muito interessante a gente aprende muito a ter um canto de autonomia em relação a tecnologia principalmente quando a pessoa está na minha vida mas eu ainda vivo algumas questões que são muito próximas do Brasil eu não conheço o Chile não sei como é a tecnologia nesse país mas aqui no Brasil a gente tem diversos problemas alunos que sabem usar o Facebook porém quando eles estão em uma plataforma distinta como é o Prada da Ressona Interna da UPS lá eles não se acham então a diferença entre a corração e as plataformas fazem com que a gente tem isso aquela plataforma com a área tem daqui uma plataforma simples ela é bem mais complexa do que já foi o Orkut anteriormente de tanto nesse tiro até entrar em outras autonomias apesar de não se averiguar profundamente como funciona muitas vezes a linha de tempo ele utiliza quando eu entro em outras plataformas a gente tem realidades muito distintas aqui a gente tem alunos que muitas vezes vêm de um sítio no interior com pouquíssimo acesso à internet que eles têm acesso à internet nunca vivenciaram as plataformas na escola e entram na universidade e aqui eles se sentem completamente perdidos a gente tem realidade também de qualquer tentativa de convidar um aluno a outras estratégias de plataformas que está na minha irmã não tem condições de ter a internet em casa e ele trabalha o dia inteiro e à noite ele tem aula e junto com isso muito do que a gente enxerga é isso da falta de colegas que possam se fazer presente nessa universidade em cursos de formação e não é só por falta de vantagem é que muitos desses colegas também não conseguem na formação porque durante o dia eles trabalham em empresas que são professores em forma parcial com qualidade e representação e não é que se pretende em termos intelectual então é muito complicado esse termo de professores engraçar uma universidade e que eles já tenham antes desses professores e eles se devem apresentá-la então a gente vive os problemáticos grandes de formar esse professor para essa era de sistema para fechar o que eu gostaria de perguntar é que muitas vezes acredita-se que a tecnologia tem o proporcional de mudar as questões só que a gente esquece que a tecnologia ela também está muito fechada nesse mundo e fecha a cabeça dos indivíduos e um outro aluno em relação a conhecimento que constrói um tipo de educação que ao invés despertar o interesse fecha o interesse desse aluno entra na universidade sem o técnico e não com o universitário de mente aberta questionadora e tigador do tanto diferença de perguntas João a gente então como é possível inserir o pensamento em uma clássica de tecnológica quando na geração leva e já na tecnológica o professor é um professor de gênero de na rede de toda tem acesso a tecnologia e depois muito tempo atrás e a tecnologia surge muita porta e muitas vezes o professor diz em tecnologias eu já sei eu já sei o maestro que eu estou fazendo então o grande desafio é que o professor perceba na tecnologia como várias formas de acessar o entraram e muitas outras questões só para iniciar muitos maestres vão levantar isso mesmo não gostaram se o professor informado na sala de aula não devem estar utilizando telefone perante a perante ou seja espera aí é muito demais é o professor que é isso olhando o celular na sala de aula porque a aula é interessante o que se usa na conferência é porque o assunto não está interessante então eu acho que é justamente isso muda muda-se a forma de como interagir porque eu não permito que meus alunos usem celular na sala de aula quando o mundo eu pergunto o que o mundo está dizendo na sala de aula nada o que tem informação ali que ele possa encontrar a resposta é não ele está vendo o resultado do jogo alguma coisa não está interessante na realidade talvez seja a forma de pensar não exatamente ensino em aprender eu posso ensinar mas eu não posso obrigar o aluno a aprender a minha primeira aula que eu vou todo semestre é sobre aprender eu estou lá eu sou pago para ensinar vocês me pagam para eu ensinar mas eu não posso aprender no lugar de vocês é uma atitude do aluno pouco importa a tecnologia lápis e papel eu tenho aqui um computador eu uso papel até hoje não vou continuar usando porque não importa meio não importa o interesse por que o aluno faz um curso fora e aí vem assim puta professor do curso é maravilhoso aprendi muito porque ele está interessado em fazer aquilo quando a gente faz um curso necessário tem disciplinas que são legais tem disciplinas que são exactos tem disciplinas que são horríveis tem bons professores tem maus professores tem de tudo só que ele está formando um aluno que nós não sabemos o que ele vai fazer no futuro se ele garantir que ele não vai fazer algumas coisas por escrito eu não ensino aquelas coisas para ele ele pega só a parte boa só o que ele quer aprender mas será que essa é a vida? a gente faz só o que ele quer aprender? eu não sei qual é a realidade dele amanhã ninguém nós sabemos portanto a gente dá um conhecimento básico para ele para que ele possa se virar é a ferramenta da sua vida dele eu acho que é interessante colocar tecnologia se eu tinha viva a expectativa de que me dissesse como colocar essa tecnologia desculpa na verdade não tem continuo achando que a tecnologia fica melhor no bolso dele porque o tempo que eu usei o celular eu não escutei o que ele estava falando quando eu usei o celular eu não estava prestando atenção em nada eu estava vendo o celular pouco importa o que essa é a realidade se eu quero aprender 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 dói aprender é dor não tem aprendizado com prazer por isso o prazer vem depois de um certo tempo onde você fala poxa eu aprendi mas o ato em ti o meio em ti é o meio que demanda esforço o final é alegre assim olha que maravilha consegui isso aí você suou muito você sofreu para chegar aqui dali esse sofrimento seja intelectual raramente é físico tem que ser entendido existe um tempo que eu vou perder sentado aqui lendo e fazendo exercício que eu podia estar fazendo outra coisa tirando fotografia namorando passeando tem um monte de coisas melhores que eu posso destacar do que ficar estudando mais prazeroso meu prazer está no final quando eu chegar e falar poxa eu consigo fazer isso mas isso só consigo depois de ter treinado depois de ter suado é como jogar futebol ninguém é bom e sem treinar nada joga bem se fosse assim o telegram iria chegando até hoje não está ele tem que ter batista é o esforço é o desgaste isso daí essa dor do meio é que ninguém conta o aluno de certa forma tem que passar por isso também não porque eu queira porque faz parte ninguém joga sem treinar e treino é chato treino é chato é repetir a mesma coisa 500 vezes pra aprender eu sou professor de geração de vapor máquinas de fluxo laboratório engenharia mecânica técnicas de projetos então na verdade tem uma série de coisas que a gente tem que que eu gostaria de ter a resposta aonde entra o celular no meio do setor então essa que é o que eu acho que é como a gente aprende é como estudar o material é que os valores são planos até a experiência cada um tem a experiência sim sim tem a experiência no seu caso o senhor tem evoluído a lógica matemática que provavelmente o senhor é um péssimo cantor ou talvez não seja músico é finadinho então o senhor tem uma inteligência que o senhor não tenha uma boa uma inteligência de vista da relação intersocial é e essa é uma característica dos indivíduos que tem as características do lógico matemático então o seu método não está errado mas o seu método é o método que é diretivo o senhor prefere alunos em sala de aula submissos ao seu conhecimento ao seu poder como docente é e se o senhor conseguir fazer com que os seus alunos com o trabalho interativo e colaborativo eles provavelmente teriam condições inclusive de questioná-lo e essa essa situação não é confortável para a maioria dos professores que foram treinados no método diretivo no método do treinamento que é muito empregado nas áreas de ensino lógico matemático nas áreas do treinamento em geral para a profissão principalmente para a profissão mas não como diz o nosso colega lá do ponto de vista da educação que se pretende para uma comunidade mais envolvida com as questões humanas e a evolução de toda nossa cidadania a nossa felicidade como construindo as comunidades e tudo mais para o seu para o seu trabalho de formar engenheiros o senhor emprega um método que é eficaz não estamos dizendo que não seja ele é eficaz mas ele é um método diretivo do treinamento do treinamento muito bem a tradução, e agora eu aprendo muito bem, que na vida também se aprende, mas se vive aprendendo tudo, aprendendo a minha satisfação, porque esse caminho de suas classes tem que ser satisfatórias, porque me vão levar justamente ao conhecimento que quero consolidar, respeito a como usar tecnologias em lugares com pouco internet. Eu moro em Chile, mas morava e nascida em Venezuela, e trabalhei 12 anos em uma universidade, em um lugar isolado, com poucos recursos, que eu não passei no internet, e aí eu comecei o projeto com docentes a incorporar tecnologias, ainda quando estava no 6 de milagros, e não só no internet, mas nos lugares longe, nos lugares rurales. Por isso é importante usar tecnologias por si, nos ajudamos a elas, saber que existem, que são parte que podemos complementar nossa, nossa, nossa labor docente. Mas não é o mais importante, o mais importante é educar, ter um paradigma, a atitude de como educar, que se usamos e nos sirven muito bem, mas se não podemos acceder a elas, usamos de forma tradicional, ou, se temos em plazos, não podemos acceder a elas, não podemos acceder a elas, temos que incorporar elas. em caso, em caso, em caso, uma das primeiras aulas virtuales foi o certificado internacional com Google, sim? Mas, por caso, em caso, ao intermediário, meus estudiantes, são um aula de a disciplina física para todos os estudios, que são de milagros, e, perdão, em caso. Então, meus estudios são de quadros para acompanhamento para recordar os exercícios, performar, fazer encostas, e recordar o que precisamos para os exercícios. Podemos usar o tempo em aula virtual, como usar o Twitter, o canal de YouTube, no só novel. Novel, que há aqui, que não podemos usar como se pode usar. É, mas eu queria, eu queria mostrar outros recursos, por isso que é importante, se está na mala, não pode usar fai, Sim. Antes de a gente passar para o próximo vídeo, eu cheguei na obrigação de, 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 de certa forma é, de, de certa forma eu me senti frustrado, é, é, porque, primeiro, eu quero saber, se tem a ver, se tem a ver, se tem a ver, se tem a ver, mas eu mesmo, se tem a ver, essashy, irem, é, mas eu digo, comprobar, quero saber, onde é. Eu lembro, fai ou perigo de alma, é? Eu rather pursued, eu gosto muito do segundo, eu quero saber, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto